Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, que é fazendo um tour pelo meu quarto. Eu vim gravar esse vídeo porque a Elô Almeida me pediu um beijo, lindona. Ela tá virando super amiga minha, ela tá me ajudando, umas coisinhas que eu vou ser uma pura, ela me ajudou. Um beijo, gatona. A festa dela foi linda, gente, incrível. E, enfim, vamos mostrar o quarto. E obrigado, Elô, por conversar comigo, por comentar nos vídeos e por dar ideias de vídeo. Um beijo pra você, lindona. Então, qualquer menina que puder dar opinião de vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários que eu faço. Então, vamos começar. Vou começar por aqui, pela porta. É assim. E aqui eu deixo no saquinho algumas melissas. Aqui tem uma bandana de cabelo. Aí atrás da porta, porque a porta sempre fica aberta, tem esse pezinho de porta. E fica mais alguns sapatos meus, mais algumas melissas. Aqui tem tênis e mais alguns. E aqui tem maxi colar, brinco, que eu deixo aqui. Aí aqui do lado tem o negócio de bolsa. Tem bolsa, tem sacola que eu preciso trocar a blusa. Tem meu fichário da escola, tá vendo? Tudo que é bolsa. Deixa até uns arquinhos pendurados ali. O outro tá no banheiro. Mas eu deixo o arquinho pendurado aqui. Aí aqui do lado tem esse painel aqui que eu coloquei pra fazer fundo de vídeo pra vocês. Aqui tem minha mesinha de coisinhas, vou mostrar pra vocês. Aí ali tem meus negócios de escola, meu espelho e tem esse puff e a janela. Eu vou puxar o puff pra cá, tá? Porque geralmente eu uso ele aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu tenho. Aqui eu uso pra escrever, geralmente eu escrevo mais na cama mesmo, mas escrever é pra me maquiar principalmente. Aqui tem essa caixinha. Aqui tem essa caixinha com produtinhos que eu uso pro corpo. Tem perfume, creme, tem um creme ali tratante. Tem desodorante e meus pincelzinhos de make. E aqui eu deixo duas listinhas, uma rosa e uma roxa. Aqui nesse pratinho, gente, isso aqui é uma dica. Eu deixo alguns acessórios, tá vendo? E fica enfeitando e fica super bonitinho. Esse pratinho foi o único que sobrou do meu aniversário. Esse aqui fica essa pulseira. Aqui, que eu ganhei de aniversário. Esse negocinho pro cabelo é que eu tô super viciada, gente. Eu tô usando demais pro cabelo. E a minha pinça de sobrancelha. Aí aqui eu deixo o meu porta-joias que eu ganhei de aniversário também. Lindo, lindo. Um coração com uma flor. E aí eu deixo algumas joias novas que eu ganhei de aniversário. Coisinhas especiais, sabe? Essas joias mais especiais. Aí aqui tem esse manequim que ficou no meu aniversário com os chaveiros. Esses chaveiros aqui, ó. Aí eu deixo um dos chaveiros. Aí aqui tem colar, ó. Tá vendo? Aqui tem essa pulseira também maravilhosa. Que uma menina comenta até que tem uma igual. E super divina essa pulseira. Ela é dourada. Ela parece uma Pandora. Ganhei de aniversário também. Aí eu deixo ela aqui. Aqui tem uma pulseira super antiga, gente. Ó. Ela é essa aqui. Ela é bem antiguinha. Faz muito tempo que eu não uso. E eu usava ela bastante em 2014, começo de 2015. E agora eu nem uso mais tanto porque eu tenho outras, né? Aí aqui no fundo eu deixo essa pulseirinha aqui, que é linda também. Esse chaveirinho aqui que é amiga da minha mãe que deu pra ela. Que ela comprou na Irlanda. E aqui tem a tornozeleira que partiu. Era um sapatinho. Até todo mundo antes do meu aniversário perguntava se tinha alguma coisa a ver com a festa. E eu falava que tinha e eu deixei chaveirinho com sapatinho. E algumas coisas da festa tinham a ver com chaveirinho com sapatinho, né? Carruagem, cinderela, essas coisas. E aqui fica o meu manequim lindo e enfeitando, que também é fundo de vídeo. Aí aqui eu coloquei alguns livros, tá vendo? Que eu selecionei porque tem essa cor de laranjinha, vermelho e azul. E esse aqui tá aqui, ele é branquinho assim, porque eu achei que combinava. Também. E porque eu terminei de ler ele e assistir o filme. Gente, incrível esse aqui. Super recomendo o livro e o filme. E o livro e o filme. Mas dessa vez o que mais me impactou foi o filme. Pela primeira vez eu gosto mais do filme do que do livro. Até a culpa é das estrelas. Eu gostei mais do livro do que do filme. Mas, enfim. Esse como eu era antes de você, eu recomendo muito o livro e o filme. Mas o filme, gente, vocês vão chorar. Aqui tem esse cocofone, tá vendo? Que é um negocinho de fone de ouvido. E ele é assim. E ele não funciona direito pra fone. Então eu deixo só aqui enfeitando. Aqui tem minha coleção de maquiagem. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo mostrando detalhado, eu faço. Aqui tem mais perfume, tá vendo? Na caixa que eu ainda não tô usando. Creme pro rosto, olhinho de cabelo, sabonete. Esse aqui é um aromatizador de ambiente. Aí aqui fica meu lixo, que é essa latinha de Paris. Tá vendo? Esse balde de Paris. E aqui, gente, fica coisa pro cabelo. Tá vendo? Gente, paguei R$24,90 nessa caixinha. Todo mundo desespera. Achando que essa caixinha só vendia por cento e pouco. Gente, R$24,90 no centro. E aqui eu guardo luminária. Essa aqui, essa luminária tá aqui. Porque eu quebrei a lâmpada dela e eu preciso comprar outra. Aí eu guardei aqui. Mas aqui é mais coisa de cabelo, tá vendo? É escova de cabelo. É secador. Esse secador rotativo, aquele outro secador. Chapinha, tem outra chapinha embaixo. E babyliss, essas coisas. Fica aqui. Muito mais organizado. Porque antes ficava aqui. Aí eu ganhei chapinha de aniversário, escova de cabelo. Aí cresceu e não dava mais pra ficar naquele balde. Virou lixinho naquele balde. Eu comprei essa caixinha aqui. Aí aqui tem uma potinha que eu deixo. Aqui duas paletas e ali alguns pincelzinhos de make. Aqui fica presilha de cabelo, tá vendo? Aqui lenço umedecido. Aqui pigmento. Aqui ficam alguns chaveiros que sobraram no meu aniversário. Amostrinha de perfume. Aqui fica... Alguns brinquinhos menorzinhos, sabe? Que eu tenho. Rinosauro. Uma das minhas lembrancinhas de aniversário. Que foi a única que eu consegui pegar além dos chaveiros. E a minha mãe pegou outro dia que sobrou. Que deixaram lá no salão. E minha mãe foi lá e pegou. Aí ali tem mais paletas de maquiagem. Cotonete. Ali atrás tem negócio pra fazer pulseira. Aqui tem uma caixinha que é da minha amiga de 15. Do ano passado, mas eu guardo ainda com muito carinho. E aqui tem cílios postiços. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas aqui tem cílios postiços. E colinha, essas coisas. Aí aqui do lado, como eu falei pra vocês. É coisa de escola, livro. Aqui nessa caixinha, tá vendo? Tem um baldinho que eu guardo minha câmera. E fios da câmera. E ali atrás tem alguns livros. Aqui fica a caixinha de CD. Essa pasta, gente, que eu uso muito. Eu mexo muito com papel, gente. E escrevo essas coisas. Aqui tem folhas de fichário, essas coisas. Aqui tem um fichário e mais cadernos. Apostilas da escola, saquinhos. Aqui tem esse papel brilhantinho azul. E aqui tem meu espelho, que eu uso pra me maquiar às vezes. Pra tirar foto. Enfim. Aí aqui do lado. Aqui, ó. Virando aqui, tá vendo? Assim. Aí a gente vem pra cá. Tem essa mesinha. Tem minha cama. Tem meu banner. Tem a tomada. Tem essa mesinha que algumas coisas ali estavam mexendo. Meu rinossauro. E em cima da cama tem essa prateleira. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Depois eu dou um geralzão no quarto. Vou subir aqui em cima da cama. Aqui, gente, tem esses dois quadros que meu pai fez quando eu era modelo. E aí, coloco aqui. Porque eu não desfaço por nada desses quadros. Eu acho que eu tinha oito anos. Aqui tem a luminária que eu gravo o vídeo. Aqui tem essa maletinha que quebrou. E minha mãe tá atrás de uns materiais pra consertar ela. Enquanto isso, ela tá aqui com dois ursinhos. Aqui, gente, tem esse quadro de Paris que eu deixei aqui. Mas é pra esconder meu banco imobiliário e minha casinha da Barbie. Então, ó. Quem entra e vê, não vê. Essas duas coisinhas feias aqui atrás. Que fica muito feio pra decoração. Eu acho, né. Eu não consegui ainda arrumar um jeito pra ficar bonitinho. E aí eu deixo esse quadro tampando. Mas acho que ficou super legal, ó. Uma visão. Aí aqui do lado tem a carruagem que ficou na mesinha do meu livro de assinatura. Do meu aniversário. Com essa velhinha com glitter. Ficou assim, ela. Ficou bonitinha. Com essas pérolas aqui, ó. Ficou aqui dentro. Aí aqui tem essa caixinha de coração. Tem essa... Torre Eiffel. Com uma pena que eu ganhei do meu professor. Aqui tem... Ai, gente, minha florzinha secou. Mas essa garrafinha aqui que eu já usei pra tomar suco. Mas quando eu uso pra tomar suco, eu venho aqui, pego, lavo e... E uso. Porque aqui tá vendo, é mais ou menos vermelho e azul. Então eu deixo essa corinha da Coca-Cola. Essa florzinha que eu ganhei, que ela é... É... Falsa, assim, sabe? Mas eu deixo. Deixo esse canudo aqui também. Opa! Deixo esse canudo aqui também, que é vermelho. Aí aqui atrás tem a taça do príncipe e a minha taça. E as pérolas que ficaram na carruagem. Da minha festa de quinta, gente. Aqui tem o meu champanhe da Penalope Charmosa também do dia. E aqui embaixo é a outra prateleira. Aqui tem minha agenda, que eu uso demais, demais, demais. Deixo ela aqui. Até quando eu tô fora de casa, eu peço pra minha mãe vir aqui e buscar alguma informação. Aqui tem duas caixas que eu deixo lá. Lápis novo, estojo, foto, câmera velha, essas coisas. Aí aqui tem essa... Essa casinha que minha mãe deixou, dois relógios. E ela é muito linda, gente. Minha mãe pegou super baratinho nela. Tava por quase R$79,00. E aí minha mãe achou por R$9,00, gente. Tem a chupeta da minha cachorra, que às vezes eu dou pra ela, mas eu deixo ela aqui enfeitando. Aí aqui tem esse quadrinho, eu amo você, que ele veio com esse você aqui pra colocar a foto, né? Dá pra tirar aqui atrás e pôr a foto. Mas eu achei super legal, sabe, gente? Eu não enjoei ainda, não. Por isso que tá com esse aqui. Aí tô com dó, assim, de tirar e pôr a foto. Mas enfim, aí aqui atrás... Ó, vou colocar aqui do lado só pra vocês verem. Tem o meu álbum de assinatura que eu classifiquei com esse papel. Que faz umas quase duas semanas, gente. Porque antes vinha gente aqui em casa querendo ver, sabe? E aí agora que a poeira baixou um pouquinho, aí pra não pegar pó, pra não riscar essas coisas, eu encapei com esse plástico de cozinha. Aqui fica uma caneca que eu ganhei de aniversário, ó. Que tem umas pisseirinhas assim que eu deixo aqui dentro, que eu uso bastante. Aí aqui tem meus óculos de grau e de sol. Então eu deixo aqui. E meu quadrinho. Aqui tem dois negócios de marca-texto, lápis, caneta, lapiseira. Aqui lápis de cor. Esse aqui é da minha prima, da festa da minha prima. E esse aqui é um velhinho que eu tinha, ó. Tá vendo? E aí eu coloquei uma foto minha. Eu amo essa foto, eu adoro. Porque meu celular é dourado e... As pulseiras douradas, eu amo essa foto. Aqui tem as letras de MDF do meu aniversário com o meu nome. Minha bíblia. E aqui, gente, tem revista, livrinho fininho, assim, sabe? Deixa eu tirar aqui. Dessa caixa da água de cheiro, que eu ganhei do meu irmão com os perfumes do Luan. E tem álbum de figurinha quando eu era menor. Tem as revistas do Cris e do Luan. Tem foto, tá vendo? Que eu ganho de amiga. Carta, convite, essas coisas. Eu deixo aqui. Então, é isso, gente, que tem pra mostrar do meu quarto, ó. Eu vou... Ó, aqui a porta, vou dar um geralzão. Gente, eu não fiz muito detalhado, porque não tem muito o que mostrar. Ó, aqui a... A cortina, não tem muito o que mostrar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei correr um pouquinho com o vídeo, pra não ficar muito longo. É, porque... Tavam reclamando, né, que meus vídeos estavam ficando muito longos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não se inscrevam no canal e cliquem em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau!